Goleirão Júnior tá treinando pra ser um paredão, é uma habilidade de melhoria que impulsiona nossas qualidades de goleiro nos 15 minutos finais mais a prorrogação de uma partida. Aí temos mais uma treinando, é o chute de longe que aumenta a precisão e a força das finalizações de longa distância, o que pode nos colocar um dia como um batedor de faltas. E é falando sobre batedor de faltas que já vamos usar mais uma habilidade de evolução, qualidade mais um pontinho aí pra cobrança de falta, a gente vai chegando a 16 e podemos melhorar ainda mais. Aos 78 de overall ele vem firme e forte pra brilhar no episódio de hoje e apagar as críticas da imprensa. 14 jogos da League Two, a quarta divisão inglesa, estamos na segunda posição, mas o time começou a despencar e se liga, estamos mano, exatos, 3 pontos do oitavo colocado. Então salve rapaziada, geração gamer na parada com mais um episódio do nosso modo carreira goleiro aqui no FIFA 23. E sim senhoras e senhores, os jogos mais importantes, decisivos e principalmente os de mata-mata, a gente vai jogar a partida inteira pra acompanhar os lances de ataque e também as defesas aí do Júnior. E agora com os jogos mais comuns da quarta divisão, a gente vai direto pros melhores momentos que é a opção que tem aqui no FIFA 23. E já vamos escolher aí o primeiro objetivo, evitar tomar gols. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vem comigo. Tem esse canteio aí pro Sutton, o adversário de agora. Eles tão jogando, tão abaixo na tabela, precisam da vitória e tão tentando aí o primeiro ataque pra chegar batendo. Vai que atua a OZ Júnior. Mais uma jogada, mais um ataque, o Swindon Tal abriu o placar, tá 1x0 pra gente. Chute no meio, tranquilo pro OZ e fim de papo. Começamos bem cumprindo aí o que a gente prometeu, né? O melhor objetivo e ainda não levando um gol sequer. Nota da partida do OZ Júnior, 7.8. Boa, cara. Não teve defesas tão difíceis, todas tranquilas, mas tá de ótimo tamanho. Três objetivos mais do que cumpridos. Seguimos aí muito o titular desse time e treinando forte pra subir o over. E olha só, o Brasil divulga aí a convocação pra Copa do Mundo. Meu amigo, Copa do Mundo ainda eu acho que não, né? Um amistoso internacional. Tem o Alisson Marquinhos e também o Vini Malvadeza. Mas o OZ Júnior ainda não, né, cara? Eu acho que é cedo pra gente. Vamos ler aqui um livro de um empreendedor rico pra gente adquirir uma experiência pro futuro, a gente fazer investimentos e aumentar nossa grana. Ganhamos 30 de diligente e 10 de rebelde. Com tudo isso a gente tem 5.600 euros e olha, a gente já pode comprar um curso de dança. Vai melhorar 50 de diligente, equilíbrio mais 1 e 5% a mais de XP nos treinos. Eu acho que vale a pena, né? Agora, depois dessa parada, vamos economizar nossa grana, começar a juntar pra gente um dia ter um time de e-sportes. Jogos online seria top demais jogar PES e futebol FIFA também. Eu acho que ficaria maneiro pro OZ Júnior. E agora temos um jogo diretaço contra o quinto colocado. A gente assumiu a liderança e vamos pro jogo completo. Já estamos aí com o agasalho do Swindon Town. Vamos tentar, cara, evite uma derrota, né? É o nosso primeiro objetivo diferenciado, já que é a primeira partida que a gente vai jogar do início ao fim com 3 minutos de duração. Bola rolando e qualquer lance de ataque eu mostro pra vocês. Tem ataque dos caras ali, olha a bola no perigo. Toque, OZ Júnior marcando a travessor. Acompanha, é tiro de meta. Vamos bater então o nosso primeiro tiro de meta da vida aqui no jogo. Já mandamos ela lá pra frente e vamos ver se o Swindon Town joga melhor, né? A vantagem de ver a partida inteira é que qualquer assistência, qualquer passe pra gol e bom posicionamento nos vai subindo o overall. A pontuação, aliás, da partida. O Swindon Town vem na pegada e o Aguiar vai chegando pra linha de fundo, capricha. E a gente vai conhecendo os nossos jogadores finalmente, né? Aí o Gradin tentou o tapa e errou, mano. 29 minutos, tem jogada perigosa ali, vão invadindo a área. Eu tô aqui pro meio, a batida e eu toquei nela, cara! Mas foi lá na rede, já era o nosso melhor objetivo. Vamos ver nessa câmera se realmente a gente chegou a tocar nela. Olha só, na batida... Ah, eu toquei, velho. Ele tá com a mão de alface. Ô, Júnior! Cara, a gente tem que ter muito mais reflexo, tem que melhorar bastante, ó. Ele deu um tapinha de leve, mas não o suficiente. Um minuto de acréscimo, tem jogada, tem jogada do adversário. A gente ainda não finalizou na partida, cara. E vamos pro intervalo nesse esquema. Precisando empatar pelo menos, já que estamos jogando em casa. E tá aí o moleque, hein? Olha o moleque cara de mal. A gente falhou, né, velho? A gente tinha que ter defendido aquela bola. Aí o cara dando apoio pra gente também. Swindon tá indo finalmente pro ataque aí no segundo tempo. Opa, bola de frente! Goleirão dele salvou, cara! Era a melhor chance. E tem alteração aí pros caras, mas o Swindon voltou melhor. Aqui o Swindon tal, chegou pra empatar o jogo lá dentro! Grad win! Empata o 62! Vamos conhecendo a galera toda! Camisa 7 vai pra dentro! Bateu bem, cara! A jogada foi boa! O lançamento ali e depois ele ficou completamente livre! E é brincadeira, hein, cara? A gente vai saindo do jogo aí pra entrada de outro goleiro. A primeira alteração, né? Primeira vez que a gente sai de uma partida. 5.8 foi a nota. Vamos torcer pra gente não tomar gol e conquistar pelo menos o objetivo de não perder. Simulando então o resto da partida, terminou realmente 1x1. Tá bom, né? Conseguimos o objetivo principal ali, seguimos como titular, mas deu pra ver que jogando a partida inteira é bem mais emocionante. Só que não dá pra jogar todos os jogos, porque senão a série não roda, né? Então vamos adiantando os jogos mais simples e decisões de mata-mata ou contra times lá na frente. A gente vai pro jogo! E tem fofoca no vestiário, hein? Mal desempenho do treinador. O manager está na corda bamba! Será que o nosso treinador tá ameaçado? Ó, podemos fazer uma fofoca de vestiário, tipo espalhar pra geral isso, ou de repente passe um tempo com o professor. No nosso treinador. Aquela famosa puxada de saco. E vamos com ela, porque a gente ganha pontos de diligente mais 30. É o objetivo de agora. Na verdade eu não vou esse, né? Porque senão vamos falar que a gente vai puxar saco. Vamos então chamar a galera e falar que a gente tá fechado com o treinador rumo à terceira divisão. Ganhamos 30 de alma do time. Chegamos ao nível 13 com mais uma semana de treinamentos. Três pontos de habilidade e rabiscante desbloqueado. Essa melhoria aumenta as habilidades de condução e fintas ao conduzir a bola. Também concede a característica de firula. Não é bom pra gente, né? A gente é goleiro. Fica quieto então só com as nossas duas aqui mesmo. E a partida de agora é mais uma da quarta divisão contra o Hertley. Pum! A gente vai pra dentro nos melhores momentos. E aí tem jogada na linha de fundo de olho nele. Vai cruzar no primeiro pau. Tentou jogada ainda. Aí o carequinha que parece mais o Zidane. Tá trazendo ela pro meio. Vamos posicionar aqui no manual, cara. Que normalmente o automático tá nos vencendo. Tá acabando com as nossas chances de defesa. Aqui ele pega com o pé. Mais uma jogada. O cruzamento ali na primeira trave. Volta pro gol ao Zé Júnior. Segue 0x0 aí o tapa. Ele tentou o passe. Voa nela. Passa perto demais. Marcamos 1x0. Reta final do jogo. Agora vai ter o Manamano no manual, hein? Vai no manual ao Zé Júnior. Ah, sacanagem, véi. Na moral, é sacanagem. A gente pegou uma bola, queima a roupa. Mas o rebote deu no pé do camisa 9. Estamos melhorando aí nesse Manamano 1x1. Mas vamos seguir firme. Fim de papo. Empate fora de casa. Bola rolando. Mais uma partida. E a meta é não sofrer gols contra esse adversário aí. O Xdeily Futebol Clube vem pro ataque. Vamos posicionar aqui no manual. Vai no queima a roupa. Na queima a roupa. Ah, o Zé Júnior, véi. É brincadeira. Todas as duas bolas, cara a cara, a gente pegou. Mas o rebote deu no próprio cara, mano. É impressionante isso. Já tá indo pro segundo tempo. Já estamos nele. Marca a trave. Vai ter o chute. Boa. Encaixamos. É meio irreal esse lance agora, hein? Ele vai bater uma falta quase que no meio campo, lá na linha lateral. Vai mandar essa pra área. Tem outra bola no desvio. Ô, tua, tua, meu goleiro. Deu ruim demais, hein? Juizão marcou pênalti pra eles. Vamos lá, o Zé Júnior. Ameaça pra lá. Vamos pular pro outro lado. Por que que ele não pulou, cara? Por que que ele não pulou? Eu tava... Ah, brincadeira, mano. Tem hora que parece que o jogo realmente buga, né? As cobranças de pênalti. Aí, aquecimento antes do jogo. Eu digo pra vocês que temos que ficar de olho no Eliott. Tem três gols nos últimos três jogos. E essa partida é completa. Ela é completa porque a gente pode sair do G3. Estamos na terceira posição e esse time dá três pontos de nós, cara. Vencendo, eles nos empatam. No saldo, podem passar. De olho na jogada, hein? Olha só. Vem lançamento lá na outra beirada. Eles vêm na pressão. Vêm tentando. Vai mandar a primeira na cara do Ozzy Jr. Boa defesa. Ganhamos seis e meio até agora. Tem essa bola aí no ataque. Vamos torcer pra fazer um a zero. Agora, mano. Ó, mano com o goleiro. Bota lá dentro. E foi o início, né? O início saída aí com o Ozzy Jr. Até chegar pro nosso camisa oito. O Williams abriu o placar. Vai ter mais uma, hein, cara? E agora vai ficar no mano a mano. Ó, voamos dela. Mas não deu pra pegar. Chute muito alto. A gente tá pulando certo, mano. É que realmente no FIFA é muito difícil ser goleiro. Até a gente chegar aí nos 90 de over. Vamos sofrer. Se liga no lance, ó. Olha a jogada. Ele veio cara a cara. A gente pulou. Ó, pulamos certinho, mano. Mas ele ainda não tem aquela envergadura. Aquela elasticidade que a gente precisaria pra defender. O time tá lá no ataque, hein? Reto a final do primeiro tempo. Quem sabe o segundo gol. Vai trabalhando essa. Passa, acha espaço. Cavadinha na frente. Opa, opa. Olha o goleiro. Fez pênalti. Penalidade máxima. Ele chegou pra cima do nosso atacante. E olha o replay, cara. O Vax checando. Nossa. Foi uma solada na canela do nosso camisa nove. Era pra vermelho, hein? Quem bate? Poderiam deixar o Ozzy Jr., né? Na moral, poderia ter dado essa chance pra gente. Mas não somos nós. Quem vai pra cobrança ali. Prepara essa. Bateu o goleiro. Defendeu. A chance do 2x1. Foi embora. Mas o time recupera. Já tem um tapa ali pro meio. Quem sabe agora. Vai no capricho, mano. O jogo tá acabando. O primeiro tempo tá acabando. O Ozzy Jr. Tá chegando ali também, ó. Olha onde a gente tá. Olha onde a gente tá. Mas o time já perdeu. Ozzy Jr. Recupera. Pede. Vai, vai, vai. Nele. Manda, manda, manda. Caraca, velho. Na boa. A gente tava sozinho pedindo essa bola. Mas não tocaram. E o segundo tempo já tá rolando com os caras no ataque. Bola batida ali. Ozzy Jr. Bem demais agora com os pés. Mas tem mais uma jogada. Vamos posicionando aqui no manual. No mano a mano. Ele protege a bola. Carimba na trave. No rebote. Vai lá dentro. Impossível pegar uma dessa. Eles viram o jogo. Steve Neves 2x1, cara. Se liga no primeiro lance, ó. Bateu na trave, cara. No pé da trave. E depois, como? Como vai pegar uma bola dessa? Não dava. A gente tava bem posicionado. É verdade. Não estávamos mal, não. E o nosso goleiro, bem depois de três horas, ele saltou. E vai ter contra-ataque deles. Olha a bola. Recupera a time. Vamos. Já perderam de volta. Meu Deus do céu. Ozzy Jr. Vai que é tua garota. Protege. E voa nela. Tocou na trave. E depois a finalização pra fora. Que susto foi esse. Mais um lance, hein. Mais um lance perigosíssimo. É o tapa ali pro Smith. Tocou pro Amor. Bateu em cima. É nossa, cara. Risco de ser substituído. Mano, começou, né. Reta final do jogo. Já estão ameaçando de botar a gente no banco. Mesmo com 6,5. Vamos lá então pro ataque antes que nos tirem. O time tá vindo ali. Cruzamento é escanteio. Eles seguem tentando o ataque. A gente tá aqui de fora. Bola batida no Brennan. E vai saindo aí, ó. Ozzy Jr. Pra entrada do goleiro. Camisa 11. Realmente perdemos a partida. Saímos aí aos 40 minutos. 2x1 pra eles. Viramos reserva do time. Olha só, cara. É muito difícil esse modo carreira goleiro. Por isso que tá sendo divertido. Vamos treinar novamente pra voltar a ser titular do elenco. E alcançarmos aí o nível 14. Força aérea desbloqueada. É bom pra gente cabecear. Mas por enquanto eu não vou colocar ela. E ganhamos 3 pontos de habilidade também. Já estamos com 6. Daqui a pouco a gente divide. Quem será o melhor do mundo, hein? Já tem anúncio ali. Benzema, Mbappé, Haaland ou o Messi. Temos agora a FA Cup contra o Bristol. É mais um jogo decisivo. E esse a gente vai também pra partida do início ao fim. Vamos ler um livro aí pra ganhar 30 de moral. E temos decisões pra fazer. Estamos com 78 de overall. E quando a gente chegar ao 79, podemos pedir um aumento de salário. Será que a gente vai ganhar? E aqui na FA Cup já estamos na segunda fase. E cara, o Bristol é um time muito superior aí nas divisões do futebol inglês. Mas a gente vai tentar surpreender. Jogo de vida ou morte? O cara tá dando uma ilustrada aí nas câmeras. A filmagem tá no esquema. É um jogo bem mais importante. E olha só a galera chegando no estádio. Vai ser um partidaço. Eu espero que o Júnior, mano, brilhe. Não dê mole, não dê vacilo. E se torne aí um grande goleiro no decorrer desse restante de temporada. O goleiro deles tem uma moral, hein? Tem até mosaico ali com ele e tudo. E vamos escolher uma habilidade aí, cara. Uma melhoria bem insana. Vai ter três opções. E a melhor de todas é, cara, obtenha um índice de, no mínimo, 80% das defesas por gol sofrido. Meta aprimorada tá em 90. Eu vou arriscar. Já tem bola rolando. O Swindon Town começa no ataque pra cima do Bristol. Vamos lá, Williams. Tem opção ali no meio. Ele volta jogado. O time vai trabalhando. Williams parecendo aí ser o melhor jogador do nosso time. Meteu essa pro Jack Colt. Ele balança a rede com quatro minutos. Swindon Town surpreendendo o Bristol. Eles imaginavam que a gente jogaria na retranca. Se deram mal. O goleiro ali também falhou, não marcando a trave. Volta pro gol que eles tão vindo, hein? O Bristol com o Anderson. Tocou ali pro meio. Bateu no canto. Boa defesa ao Azê Júnior. Vamos ver opções, cara. Quem tá ali na boa. Sai jogando. Curtinha, tranquilinha. De leve. O Bristol vai meter pressão, cara. Até tentarem o empate. Até conseguirem. Eles não vão descansar. Tem bola ali tocada. Tá dentro da área. Agora no manual pra proteger essa trave. E vai quieto. O Azê Júnior ensina o goleiro adversário como não tomar um gol entre ele e a trave no cantinho ali. Desce o Bristol novamente. Até agora a gente fez duas defesas. Estamos bem demais na partida. Mantém o foco. Vem paulado ali. Azê Júnior só acompanha. Swindon tá chegando pela beirada. Vai no capricho, mano. É o Hutton. Tocou aí pro Jaycott. Tocou no meio a Deloitte. Tentou tocar de novo. Era pra ter chutado. Aí o Philly. Collins. É jogada do Bristol. Vai terminando o primeiro tempo. A gente tá garantindo a vaga na terceira fase da FA Cup. Onde tem os gigantes da Premier. Vai ali o tapa ali. Ele tentou. Voltou de novo. Espalma. Espalma o goleirão Júnior. A melhor defesa do episódio de hoje. Porque sim. Foi a queima-roupa. Já pegamos três. E segue a pressão deles. Vamos olhar aqui esse cruzamento. Ela vem fechadinha. Ah, não. Bola na rede. O Bristol. Empata o jogo. Marquins. Camisa 9. E a gente não tem culpa nenhuma do gol novamente, né? Até agora a gente não deu nenhuma falha. Vamos dizer assim. Falha grotesca ou falha bem verdadeira. Essa aí tava a queima-roupa, ó. Ele já pula caindo. E não dá tempo de chegar. Testada forte. Aqui a gente consegue pedir sim, mano. Eu tô viajando. No modo carreira, pelo menos aqui. Ele pede com a mão no ar. Ah, o botão do passe. E finaliza pra quase fazer o primeiro gol. E se liga só, velho. Ó, essa câmera dá pra ver direitinho a finalização do Aze Júnior. Ele partiu pro ataque e não quis nem saber. E já mandou essa pancada ali. Mas só que foi no meio do gol. A gente tinha que ter caprichado um pouquinho mais. Era o último lance do primeiro tempo. Ia fazer história, né, mano? Tá, Belém? Acontece o Adeloide. Pediu, recebeu. Já abriu no Ruttle. Vamos no capricho. Olha pra área. O cruzamento. Zagueirão. Tirar na primeira trave. A sobra é do Swindon. É com o Red. Tocou pro Ruttle. Olhou. A Deloye. Que isso. Ele tentou uma puxetinha ali pro meio da área. O Bristol vai chegando. Ele ficou sozinho. Espalma. O Zé Junior. O goleirão afasta bem melhor a nota. E faz a quarta ou quinta defesa só nessa partida. Outro lance. Outra batida aí do Bristol. O Anderson chega na linha de fundo. No manual. O Zé. No manual. Tira a defesa ali. Contra-ataque pode ser bom, hein? Capricha essa. Opa. Ganhou. E andolou pro Aguiar. Finta. Volta no Red. E andolou de novo. É o cara que tá pensando as jogadas aí do nosso time agora. Meteu essa pro Murphy. Bateu direto. O goleiro defende. Estamos com risco de ser substituído. É brincadeira, né, velho? A gente tá fazendo uma partidaça. Mesmo assim estamos com risco. Vamos torcer pro Murphy. Guardar. Ele guarda. É gol do Swindon Town. Murphy entrou no segundo tempo. Pra botar o time em rumo à próxima fase da FA Cup. E provavelmente pegar um timaço da Premier League. De olho que o jogo tá acabando e vem chegando ali pela ponta. É o Bristol. Toque pro meio. Aí complica. Vai limpar. Vai tentar. Tira. Oh, Graduim. Aguiar completa. Veio o time pro ataque. Quanto de acréscimo. Mostra pra nós, Juizão. Dois minutos. O Bristol tá com ela de volta. O Azei Júnior volta pro gol ficar paradinho quietinho daquele jeitinho. Eles vão ter mais uma bola. Enfiaram ela ali na ponta com o Collins. É pressão. É pressão do Bristol. Saiu com bola e tudo. Ele tá dando escanteio. Ele tá dando escanteio. Ih, cara. O Azei Júnior vai saindo. É o último lance. É o último lance da partida. Vamos torcer, né, cara? Não sei o motivo, mas o goleiro deles também tá ali no ataque. Não sei o motivo da gente ser substituído. Bola pro goleiro deles. Olha só o perigo. Vai tentar o chute. Bateu em cima da defesa. Já com seis minutos de acréscimo. Fim de papo grande. Partida do Azei Júnior. E aí a gente vai ter que enfrentar essas bugadas do FIFA. Tirando o goleiro com uma partidaça que a gente fez. Vencemos, cara. Melhor em campo é o Yandolo. Terminamos ainda com 7.1. Bom demais, né, cara? A gente conseguiu o objetivo. Não todos, pelo menos dois. Viramos reservas. Mas agora temos o treinamento pra subir de novo pra titular desse time. E é isso aí, meu irmão. Voltamos à titularidade. Olha, vitória no clássico. A gente pode dar uma entrevista. Destaque seu próprio desempenho. Elogie os companheiros do time. Mantenha a humildade, né? A gente vai ser humilde dessa vez. E a atividade concluída com 60 de diligente. Bom demais que fomos elogiados demais nesse jogo contra o Bristol Rovers. Destaque aí com as defesas cruciais de Júnior. Agora a gente muda o foco, ó. Se liga, velho. E a gente tá ali no time, na mídia, aparecendo na frente. Então, mano, literalmente destacaço desse último jogo. Só que agora a gente volta pra quarta divisão. Onde chegamos à liderança mais no momento. Com 19 rodadas. Estamos em quinto. A gente tá no playoff, que é do quarto ao sétimo. Os três primeiros sobem direto. Aliás, os dois primeiros, né? Caiu o terceiro. Também entra nessa lista pra conseguir a última vaga. Ou sei lá, né? De repente, não. A gente vai descobrir só mais pra frente. O campeonato tá acabando. São 23 rodadas apenas. Tamo junto sempre, manos. E até a próxima. Comentem se vocês curtiram. Agora sim, jogando jogos diretos também. Pra dar aquele equilíbrio e aquela emoção extra à nossa série. Tchau. Tchau.